Dia 28 de março, estamos aqui no gabinete do vereador Jofre Neto para saber o que ele acha a respeito das calçadas. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tchau, tchau. E nós estamos precisando de uma discussão séria, porque causa lesão, gente de dor de cair, está todo mal cuidado, a gente precisava ter uma vontade política, inclusive, para fazer isso. Então eu gostaria de falar com o vereador que ele me desse a versão dele a respeito das calçadas. Segunda-feira eu estou passando de novo. Ok. Tá bom? Aí se puder dar um toque nele e falar que eu vou passar de novo para a gente saber a respeito das calçadas.